Olá, está entrando no ar mais um Dolce Vídeo. Tcharam! Por onde estávamos, Miguel Andrade? Estava por aqui, a colar. E o que temos onde? Hoje nós iremos ter uma noite de snacks. Iremos provar algumas novidades do mercado, pelo menos novidades para nós, não é mesmo, Marcos? Snacks ou snacks? Snacks. Coisinhas de morder. Ai, meu Deus, um galho. Nós iremos encarar esse snack de milho, sabor pipoca, geralmente salgadinho de milho. Não tem sabor de queijo, sabor de bacon. De milho, sabor pipoca, é o que temos. Dessa marca aqui. Milho, sabor milho. Isso, já veremos isso. Outra marca super tradicional no mercado, que está entrando no salgadinho. Sol, levinho, sabor churrasco. Sol é uma marca tradicional de farinha, desde o mundo a mundo. Existe essa sogra. Agora eles estão entrando no mercado de... Sargadinho! Bom, e depois ainda nós iremos ver, né, na nossa editoria, Doritos Baratinho, esse Roma Nashos. E, para finalizar, algo que realmente a gente não teve culpa, só conseguimos gravar agora, né, que é a Fanta Mistério. Fanta Mistério? Gente, olha, eles deixam claro que é o novo Mistério. Nós iremos ver isso tudo já, já, após nada, né? Nós iremos ver já, já. Vamos começar pelo quê, Marcolino? Por isso aqui, né? Vamos começar pelo... Ah, eu acho que esse daí, talvez... Vamos começar pelo sol? Vamos começar pelo sol, gente. O sol, levinhos, né? Nossa, com tanto nome, eles eram levinhos. E, pelo formatinho, eles tentam fazer uma coisa meio torcida. Tentaram fazer uma coisa meio torcida? Ah, tentaram. Nossa, mas é pouquinho, né? Queridinho. Pois é, desde 1906. Olha, gente, quando eu falei, era uma empresa que existe desde que o mundo é mundo. Eles aproveitaram a idade da farinha e tacaram a idade do salgadinho também. Mas sei, é a empresa, né, Marcolino? Sei, é. Tá certo, seria o mesmo. Mas é o máximo da loja de ultra processados, né? A empresa faz um produto e aproveita, faz outro. E deu sabor de quê? E deu sabor de churrasco. Ó, é engraçado que tem uns violão, uns steaks, assim, à volta, a marca. Ah, e que acha que é, tipo, violão pra comer com um... É, tá, tá. Mas não tem cara de ser uma embalagem muito jovial, nem nada, né? Uma coisa meio ultrapassada. Ou só, tá estranho isso, né? É. Vamos. O formato, realmente... Ah, tem cheiro de churrasco e ele é bem parecido com a torcida. É, mas menos oleoso. Hum, conseguem ver, gente? É um sabor churrasco mais forte do torcida. Menos oleoso. Não tem aquele gosto tradicional do torcida, de óleo vencido. Óleo saturado. Olha bem levinho mesmo. É bem diferente do torcida. É uma casquinha. Muito bom. Hum, não é bom? Bom. E é menos salgado que o torcida. Hum! É menos salgado que o torcida. Hum, sim, ele é bem... O Levanicol, a gente tá comparando com o torcida, pra ele ser parecido, mas... Ele é o mais tradicional da linha, né? Mas, na verdade, ó, um snackzinho de tomar com cervejas, entendeu? Bem bom. Ó. Hum! É, gostei. Gostei da textura. Gostou da textura? Gostei da textura. Mas, assim, não me... Eu não pensaria, ah, eu vou comprar um levinho. É. Tem que mudar esse design, tá só? Bom. Mas promete o que quer, é levinho. Agora vamos... Snack de milho sabor pipoca. A gente não faz muito suco de fom. Marca essa, fom. Alimentos saudáveis, fom. Que é só um milho sabor pipoca, que é de milho. E ele garante que é vegano, ou seja, não tem animais, não tem animais, não tem nada. É, vai ter sabor pipoca. Ai, meu Deus. Será? Ó, o formato, lendo os Doritos, né, gente amiga? Mas não diz nada. Ele diz que é snack de milho sabor pipoca. Nossa, vai ser legal, hein? Tomar. Tomer um chocolate sabor pipoca. Nossa, sabor pipoca. Cheiro pipoca. Cheiro de pipoca com queijo de manteiga? Pipoca. Nossa, cheiro de pipoca. Olha que legal. Olha que legal. Gente, olha, é o formato Doritos realmente. Opa. A mesa tá limpa, tá limpa. É o formato Doritos realmente, olha que legal, gente. Você pode passar um creme, né? Uma guacamole. Hummm. Hum, gostei, ó. Que bom. Fala com um pouquinho de sal. Hã? Um pouquinho de sal. Falta? Não, eu acho que tá bom de sal. Vou perguntar lá. Mas é gostoso. E tem essa uma pipoca? Hummm. Sabe aquela pipoca? Não a pipoca que estoura na panela. Aquela outra pipoca do pipoqueiro, sabe? Tem vários tipos, que ela é mais... Ah, que é feita na pressão. Ah, é? Hummm. Só pipoca doce, olha. Mas é salgado. Mas é gostosa. Não, mano, é uma delícia. Gente, vale a pena provar. É diferente. É diferente. Uma pastinha de coalhada, viu? Diferente de tudo que você já provou. Velho, né, Marco? Hummm. Uma pastinha de beterraba. E como é que é que é bom aquele negócio? Cenoura. Não, Marco. É uma raiz. Yume. Hum, uma pastinha de yume. É questão de yume. Não, tá bem bom. Bom? Gostei. Quero mais? Quero mais. Tentaria de novo. Falta o escopo. Tá bom o escopo, então. O escopo vai estar no meu negócio. Hummm. E agora, Marco Nunes, e nem desacido o quê? Os nossos comerciais. Voltamos já já, hein? E agora, Marco Nunes, continua com salgados ou vamos para doces? Salgados! Hoje é dia dos snacks. Gente, ó. A editoria Nachos com precinho melhor. A gente não lembra mais dos preços, né? Que já, como a gente já impôs isso há mais de uma semana atrás. Editoria. Editoria? Claro. Essa marca, Romanato, gente, ó. Ela é... Ela já é famosa aqui no canal. Ela é querida aqui no canal, né, gente? Vocês lembram daqueles panetones de Páscoa? Então, gente, é a mesma empresa que a gente tem ideia genial. E pegar os panetones do Natal, guardar até a Páscoa no congelador, daí... Embalar com os coelhinhos. Será que é isso, Marcos? E colocar os chocolates para o metro quadro. Ah, eu acho que não é isso, não. Eu acho que é no... A gente... O conetone de Páscoa... Achando que é do Natal mesmo, né, Marcos? E do Natal de 2015. Meio, eles pegaram o conetone. Tacaram o chocolate por cima. Tacaram o chocolate por cima. Vamos ver se a gente não tem a minha sorte. Tá vendo? Não parece... Tá vendo ou não? Tá seito. Não tá muito nascido, não. Ah, eles usaram a verdade. Eles usaram especialmente para a Páscoa. Ficou ressecado porque o perigo da Páscoa gosta de mais ressecado. Porque não é Natal. Se fosse Natal, era molhado. Vamos ver o Natis do Romanatis. Gostoso, hein? Olha, gente, é um Natis do Natal um pouco mais fino que um Dorito. Tá? Hum! É um tempero gostosinho e nesse tempero tem um fundo amanteigado. Não tem? Ozinho é bom. E o fundo amanteigado. Olha, muito bom. Hum! Hum! É um Natis. Bom, tá provado. Não dá para fazer aquilo. Ah! Franguinho desfiado. Natis. Franguinho desfiado. Você tem que ter o vermelho e verde. Sal. Pica queijo e bota no forno. Hum! Menina! Todo Natis que a gente apresenta aqui, o Marco, essa ideia é genial. Ele fazia franguinho desfiado. Pode ser feito com atum também. Acabou. Onde eu vou fazer? Hum! Eu gostei. Bom, gente. Valeu bem, ó. Eu não esperava nada, até porque pela marca, ó. Mas, olha, de Natis, eles mandaram bem. Pelo menos isso aqui. Eu vi o panetone de Páscoa, não está com nada. Maravilha, eu gostei. Não vi que é hora de chegar a Páscoa. Bom, Jesus está vendo, amigo, na verdade. E agora? Chegou o momento. Da planta. Mistério. Mistério. Olha, se Coca-Cola fosse, eu entraria em contato com a Rede Globo, herdeiro do... Do Dona Milu, herdeiro do Jorge Amado. Eu contratava ela uma vez por ano. Da parecia ela falando mistério. Mistério. Bom, a coisa mais legal é que não tem nada escrito, porém, a gente colocou na geladeira, né, por mais de uma semana, ou seja, está bem gelado. E ela estava roxa, está escrito o Fanta. O Marco temou comigo, não está, não mudou. Mudou sim, agora que está fora da geladeira. A gente está gravando, olha, a cor metal. Agora está metal. Pessoalmente, muito legal isso. É um diferencial. Mais misteriosa já, muito legal. Fica roxa, gente, olha, contei apenas 1,10% de fruta. Caramba! O resto é um monte de sabor. E eles prometem ser um novo sabor. É, foi do ano passado. Mal lembro direito. Era um sabor meio... De Fanta mesmo. Não. Não era, não. Não era. Ai, legal. Vocês vão vendo, galera. Mostra pra eles, mano. Não tinha duas, eu queria tomar uma. Ah, não tava sua. Nossa, eu vou espirrar. Cheirei bem na hora das bolhas. Vamos ver. Ai, que maracaninha seja de outra cor. Acho que não, hein? Isso? Ah... Mas, eles usaram esse tema de Halloween, Fanta Mistério, nas fotos de maracujá, laranja e uva. Estou no mercado. Uma das novidades, né, de maracujá. É uma delícia. Olha, peraí, peraí, peraí. Nossa, de gás. Nossa, tem uma pimentinha. Nossa, ela é meio apimentada. Eu não sei se ela é meio apimentada ou é a viagem do Marco Lívio, tá? Mas... Nossa, você não tá sentindo? Ela tem um... É, um ardorzinho lá no fundo. Mas o mais louco é que tem um sabor bem que a gente já tomou aqui. Não sei se é de babalú. Um sabor de melancia. É, um sabor assim, desses fakes, sabe? E tem um apimentado no fundo da garganta por hoje. Nossa, deliciosa. Bom, eu gostei. Mas, como eu já vi nas redes sociais, dividiu opiniões. Mas, olha, ela é bem... Ela é bem... Ah, bem permentadinha, gostosa. Hum, não é bem permentadinha. Ah, para o meu paladar, não é? Vai agredirinha. Pô, muito legal. Adoramos a brincadeira. E repara aí na lata, gente. E quando você comprar, qualquer geladeira, você vai ver a roxa, vai mudar de cor. Isso é uma novidade, em todas as latas deles. Hum. No ano passado, eu não lembro, sabe assim? Hum, não. É uma coisa meio... Vai sair, né? De linha. Ela é limitada, né? Ah, é. Olha o Halloween, ó. É. Não é uma coisa que, tipo assim, eu compraria. Esse sabor pra um churrasco, por exemplo. Ai, será, gente? Deu um? Não sei se é bem melancia, aquele menina. E tem esse ardorzinho lá no... É um... É. Sei não. É o mais surpreendente que a do ano passado. É, é mais surpreendente do que a do ano passado. A do ano passado era preta, né? A do ano passado era preta, ó. Ó, já não lembro. Olha a coisa linda. É linda. Ó. Lindo mesmo, hein? Isso não é o Halloween. Foi o Halloween. E aí, você marcou tudo isso? Ai, que legal. Gostei dos vídeos de hoje. É, foram todas boas coisas, hein? Olha só. Esse daqui, esse daqui é bom. Esse daqui é bom. Quero mais. Ah, o sabor de pó da gente. Um beijo. Procura aí na sua cidade. Bem legal, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.